Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Se você chegou aqui hoje nesse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva, deixa seu joinha, comenta embaixo para ajudar o canal. E hoje o vídeo está bem legal, eu estou aqui na loja, agora são duas horas da tarde, já vim na parte da manhã, já limpamos a loja e agora a tarde, como está bem tranquilo, eu vou gravar um vídeo para vocês de alguns looks que nós temos aqui, tá bom? E fica aí que você vai ver aí alguns looks, se você gostar de algum nós mandamos para você aonde quer que você more, nós enviamos para você, tá bom? Tenho também que passar algumas pecinhas que chegaram de provadores, de algumas clientes que levou e volta meio que amarrotadinho, então vou estar passando antes de eu estar gravando para vocês o vídeo dos looks, tá bom? Me acompanha aí. E aqui eu vou ligar a máquina, olha gente, esses dias eu queimei o braço com ela, olha, foi um descuido meu mesmo, ó, coloquei o braço por dentro da roupa, gente, vê se vem cabimento uma coisa dessa. Eu coloquei o braço assim, ó, dentro da manga assim, ó, e fui descendo com a base quente, vocês acreditam que queimou minha mão? Agora está sarando, já está cicatrizando, tá vendo? Eu nem imaginei que ia ficar tudo isso, mas não foi nada grave, tá gente? Acidente de trabalho, coisa que descuido meu mesmo, porque a bichinha é quente, hein? Então eu vou ligar ela ali, já coloquei água, coloco a água do filtro por causa do cloro, aqui na minha cidade tem muito cloro, a gente usa a água do filtro. Então eu vou ligar ela ali e vou estar passando essas peças que chegaram, olha, chega bem amarrotadinhas, ó, que vai na sacola, volta na sacola, então chega assim, gente. Então eu vou estar passando. Eu vou estar passando. Eu vou estar passando. Eu vou estar passando. Então vamos lá. Vou escolher uma aqui, deixa eu ver uma aqui que me sirva, né, gente? Olha só, esse é lindo. Todos estão tão lindinhos, gente, tá muito fofo, os vestidinhos aqui, olha esse. Olha esse. Ai, que graça esse, gente. Eu vou provar esse daqui, eu vou provar esse daqui, vou provar ele pra vocês verem como que ele fica no corpo. Aí eu vou provar esse daqui também. É lindo, uma malha bem fresquinha. E olha só, esse macacão, gente, eu provei ele. Você que me acompanha no Instagram, eu fiz um Reels com ele, gente. Ele é lindo, 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 perfeito esse macacão aqui, ó. Ele só não saiu ainda porque esquentou bastante aqui na minha cidade. Porque senão ele não tava aqui mais, não, ele tá me esperando. Esse daqui também, eu já provei ele. Ai, lindo, espetacular esse. Aí já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? O que eu vou pôr no meu corpinho lindo. Deus tá vendo lindo, né, gente? Mas bora lá. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Loved by you Loved by you I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be I wanna be loved by you 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 Olha, ele é um M Mas ele é lindo Lindo esse vestido, gente Olha Que espetáculo, meu Deus Vou tentar mostrar pra vocês Atrás dele Olha lá, ele é um Vzinho, ó É um V Bem lindo, né, gente Esse daqui também Eu acho ele lindo Lindo, lindo, lindo Olha a manguinha dele Como que é Olha Aí ele fica meio que Caidinho aqui mesmo Perfeito, gente Essa estampa, meu Deus É lindo esse vestido Lindo, 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 lindo Super confortável Olha Eu acho lindo Esse amarradinho No braço Nossa Fica um charme Olha que lindo Perfeito, né, gente Pensa na tentação Que é trabalhar aqui Dá vontade de comprar todos Todos Gente, esse é o meu favorito Olha Essa cor Olha esse macacão Que coisa mais linda, gente Olha isso Meu Deus Perfeito Perfeito Eu tô com uma sapatilha Mas ele fica bem com salto Né Uma escarpão Nossa Com esse escarpão Deve ficar um show, né, gente Olha isso Super confortável A cor, sabe A cor dele é muito linda Nossa Ai, Jesus Sem muita tentação, gente Vocês não tem noção Dá vontade de levar embora Olha Lindo, né Eu vou finalizar o vídeo com ele Lindo, né Se você gostou Deixa seu joinha Comenta embaixo Pra ajudar o vídeo Se inscreva Se não é inscrito E Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti